Só esse ano, MC Pipoquinha passou por um falso sequestro, brigou com uma professora e disse que a sédio é a coisa mais normal que existe. Mas quem é essa figura que se chama de a rainha da p*** e tá sempre rodeada de polêmicas? Vem com a gente o que tá na hora do Splash Explica. Filha adotiva de uma família mormon, Dorothy Helena nasceu e cresceu em Santa Catarina. Ela começou sua carreira como dançarina em clipes de funk, mas ganhou fama mesmo atuando nas esquetes do funkeiro MCKM. O que que tá escrito aqui? Nossa, vida louca. Nossa, deixa entrar nessa vida aí. Entra, pode vir. Pipoquinha também bomba numa plataforma de conteúdo adulto e diz que já ganhou mais de 500 mil reais por lá. Ela estourou a bolha do funk pela primeira vez em 2021, quando o clipe de índio foi retirado do YouTube depois de uma chuva de comentários negativos. Dá pra entender o porquê, né? Mas o que passou a chamar a atenção mesmo foram os momentos bizarros nos shows da funkeira. Menina, tô passada. Quando esse dia aqui viralizou, ela se complicou ao dizer que assédio é a coisa mais normal que existe. E em meio à chuva de críticas, ela chegou a orar e chorar no palco, emocionada com o carinho dos fãs que a defendem. Em março desse ano, Pipoquinha teve vários shows cancelados, depois que respondeu a um fã que disse ter discutido com uma professora que teria falado mal da funkeira. E, coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes. Preciso estudar muito. Não discute com ela, não. Ela também foi detonada depois que um de seus dançarinos disse que Pipoquinha tinha sido sequestrada. O que não passava de uma estratégia de marketing pro lançamento de um novo clipe. E com tantas polêmicas em tão pouco tempo, o que ela acha das críticas, hein? Bom, a Pipoquinha já disse que seu show é todo pensado e não passa de um teatro. E que nada ali é muito fora da realidade. Passou a mais fazer. Te garanto que ela não fez ajoelhada lendo a Bíblia. Foi ajoelhada fazendo outra coisa. E com quase 4 milhões de ouvintes mensais só no Spotify, pelo jeito ela não vai parar de causar tão cedo.